Tomara que esse vídeo me tire algumas dúvidas sobre principalmente o que está no título Estrangeiros procurando aluguel em Santa Catarina, Brasil, assim foi Esse aqui é o vídeo do canal da Lulu, escreva no canal todos os inscritos do vídeo que a gente está vendo aqui na descrição Entendeu? Está na descrição, o primeiro link é do canal do Lulu do Brasil Vamos lá tirando essa dúvida, quanto é que custa o aluguel? A gente viu aqui no Nordeste, como é que se diz aquele bairro? É o vídeo que a gente viu ontem sobre... Caraca, esqueci Lá em João Pessoa, um dos bairros lá em João Pessoa, o bairro mais caro O bairro mais caro daquela região que aluguel, lá no próprio centro do bairro mesmo, aluguel, custa 10.000k Você fala, meu parceiro, 10.000k não, 10.000k 10.000k, você fala, meu parceiro, como assim aluguel chega a esse preço? Então vamos ver em Santa Catarina, quanto é que custa um aluguel médio, né? Bora Cara, eu poderia chutar, eu poderia chutar, a gente já viu aqui vídeos que falavam sobre aluguel Em casas, no centro de Bairro Camboriú, mas pelo que eu vi nos vídeos da Lulu, a Lulu não vive no centro, então podemos chutar mil, milzão, 800 Se bem que 800 é Airbnb, né? Kitnet, chama de kitnet Oi, bom dia, pode entrar? Cara, essa casa é linda, hein? Pode entrar Na cozinha, do jeito que eu tinha Foi uma das casas que a gente foi visitar, quando estávamos procurando aluguel para meu irmão e família No final, eles não ficaram nela, mas achei interessante para compartilhar com vocês Olá, é claro que minha mãe veio comigo para dar um espiadinho É linda essa casa, é? Já a primeira impressão da mãe é que ela me encantou Encantou? Gostou? Me gostou Gostou, porque na verdade está novinho o lugar, é um preço mais alto do que a gente paga Então temos que pensar se vale a pena mesmo Se você caiu no canal de paraquedas, eu sou Lulu, uma cubana que mora no Brasil há mais de 5 anos E compartilho sobre a minha experiência sendo uma estrangeira no Brasil E já tem sofá Cara, esse lugar é perfeito Esse lugar é perfeito Caraca Em geral Como já falei, eu estou aqui há mais de 5 anos Mas minha mãe e meu pai vão fazer um ano no Brasil E meu irmão e sua família, um pouco mais de 3 meses somente E na procura de aluguel, a gente achou lugares diferentes Já vem com cama Com diferentes preços Mas a gente queria um lugar que fosse próximo da casa da gente E o mais barato possível Esse apartamento aqui para mim é um achado Porque o preço que ele tem e ainda com móveis incluso É uma das opções mais em conta que a gente achou O bairro é super tranquilo, mais ou menos próximo do centro Mas aqui em Camboriú tem lugares que alagam E a gente quando vai alugar tem que ter em conta isso Então esse vídeo é sobre isso Mostrando o apê E no final vou falar o preço A cozinha, olha como é gente Eu gosto muito dessa pia Sabe? Que você não tem que comprar pia Já tem o fogão Ele tem gás, sabe? Que tem que pagar a taxa de gás Que não é a nossa casa A gente não tem isso Então olha que legal Tem uma janelinha aqui Tem uns móveis aí Tem uns móveis aí de cozinha Cara, esse lugar é perfeito Esse micro-ondas Colapia grandinha Olha a geleira Olha a geladeira E não precisa mesa Porque ele tem esse negócio aqui Que eu não sei como que é o nome Cadê a cadeira? Eu imagino que em cada município de Santa Catarina Os preços mudam Mas é só para vocês terem uma ideia Você tá vendo? Tem as cadeiras Já tem esse sofá Já minha mãe sentou no sofá Quer dormir aí, dona Dália? Uhum Então Olha a salinha A salinha é É uma grandinha suficiente Olha o que você está achando Para quem está começando é perfeito Eu gostei Assim quando você entra É essa vista que você tem Ele tem uma varanda Gente, olha Uma varanda Tem ali o tanque E tem a churrasqueira A churrasqueira Que tá importante para o Brasil, né? Aqui no Brasil Tem um móclo para colocar a TV Tem um móclo para colocar a TV Um grande Com mais espaço E tem O banheiro Cara, eu acho Eu acredito que quando você fica mais velho Você acha que o churrasco é a coisa mais importante do mundo Sabe? Para quem trabalha Trabalha Passa a semana inteira trabalhando 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 Cara, você chega num ponto Você falar Não existe nada mais importante Do que fazer um churrasco Entendeu? Aqui tem um banheiro Aqui tem um banheiro Um banheiro um pouco pequeno Eu confesso que ele não é muito grande Mas tá ajeitadinho, ó Tudo bem cuidado Tem um chuveiro já Tem um aqui perto da baile, né? Eu acho um pouco pequeno essa parte daqui O que você tá achando? Tá gostando? Eu gostei, sinceramente Eu sim gostei Mãe, ela gostou e pensou Logo em quem pensou Esse quarto Este quarto Ela pensou nos netos dela, né gente? Como é lógico Por quê? Porque tem aqui o caminho Olha que fofo E essa cama tem pra Tipo, duplicar, né? Sim Duplex Caramba Muito bom, gente Tipo, é como fazer O quarto das crianças E isso tá tudo incluso No valor Tudo incluso no valor da alugada Tá vendo? Maravilha, gente Que maravilha Que maravilha Olha que maravilha Muito legal Muito comodas E o quarto Como tipo suíte Só que não é suíte porque não tem um banheiro incluso, né? Não sei qual é o termo do suíte Ele é assim, tem uma cama Tá, gente? Tem um móvel Eu tô louco para saber quanto é que custa Tem um... Tem um... Como fala? O guarda-roupa grande E tem essa janela Tem até as cortinas Ó, tem um ar acondicionado Quanto que vocês pagaria na sua cidade por um espaço como esse? Com essas condições? Ó, dos quartos com porta Porque minha mãe tá fazendo bagunça Tá fazendo bagunça, dona Dália? O que tá fazendo? Tô gravando Quanto será que você pagaria por um espaço assim, gente? Na sua cidade? Cara, esse espaço é perfeito Para vocês agorinha o valor desse lugar Que é muito legal Ah, olha aqui Para estender roupa Ó, tem Esse aqui é lavanderia, né? Para colocar a máquina de lavar Deve ser, né? Olha lá Olha lá O varal Mami, ó Tem um... Para estender a roupa Aqui dentro Não tinha reparado nisso Eu nunca mostrei Eu nunca mostrei a nossa casa completa Pois... Temos que pensar muito bem Qualquer movimento Porque nós somos duas pessoas São quatro Atualmente eu pago Aqui em Santa Catarina O mesmo valor do que eu pagava em Sinop Há cinco anos atrás Quando eu morava em Mato Grosso Mas é verdade que em bairros mais cêntricos De Balinhário e de Camboriú Está muito caro o aluguel Cara, você vivendo em Balinhário e Camboriú Na pouca experiência que eu tenho Sobreviver em Balinhário e Camboriú Às vezes o que vai te gastar O que vai te gastar o dinheiro Não é o aluguel É a educação financeira Porque... Pensa comigo Se você não tiver uma boa educação financeira E você se acomodar em um bairro muito... Caro, né? Porque caro não estamos a falar só o aluguel Estamos a falar o lazer também O lazer conta muito O transporte também conta muito Porque eu acredito que em regiões mais caras Os transportes também são diferentes A alimentação, o mercado, tudo é diferente, entendeu? O preço é diferente Então, tudo isso vai te obrigar a gastar mais Porque você não vai sair de um lugar bom Que você vive Para ir comer um hambúrguer mais barato A vinte ou trinta quilômetros da tua casa Fica complicado, né parceiro? Então... Ela está certa Tem que pensar em cada movimento O pior... O pior de... O pior de não querer gastar muito é isso Se você não tiver educação financeira Já era capaz Vai se espantar toda viver Vai se espantar toda viver De favor Porque tem a taxa de lixo Tem as outras questões de... As contas e tal Que eu não estou incluindo O valor é R$ 1.700 mensais Vocês acham caro ou vocês acham barato? O espaço do lugar Eu acho que é bom Eu sinto que é confortável E tem tudo o que precisa Não é muito luxuoso Mas tem tudo o que precisa Esse tipo de apartamento De sala, cozinha, dois quartos E até uma sacada Com área de serviço assim Quase igual A gente viu apartamentos que valiam R$ 2.000 R$ 2.500 R$ 2.800 E ainda alguns cobravam uma taxa de condomínio Aluguel abaixo de R$ 1.000 A gente não achou em lugar nenhum E na faixa de R$ 1.200 até R$ 2.000 A gente achou alguns aluguel Mas com muita umidade Às vezes o espaço era muito pequeno Para quatro pessoas, impossível Esse aqui é imobiliado Tem bastante móveis Mas a maioria dos que a gente achou Não tinha móveis E tinha um preço mais alto do que esse aqui A questão para alugar lugares assim Que você consegue ver uma qualidade no imóvel E certas condições É que esses apartamentos São alugados através de imobiliária E as imobiliárias pedem um monte de requisitos Contrato de trabalho Ou certas quantidades de cheques do banco Você não pode alugar apenas por um mês Ou seis meses Eles só alugam com um contrato de um ano Então se você é um estrangeiro Que chegou no Brasil Para trabalhar por três meses Cinco ou seis meses Você dificilmente vai poder alugar Através de imobiliário Aí a procura vai ter que ser Diretamente com o proprietário E de repente ele pode aceitar Entrar em algum acordo No caso do meu irmão Que ele precisava de um aluguel Para ele e a família Foi complicado achar Por quê? Porque ele ainda estava Sem os documentos brasileiros Para poder alugar Sem trabalho Então as imobiliárias Pedem cheques Doze cheques no ano Para garantir que você vai pagar o aluguel Mas o estrangeiro que chega Pela primeira vez no Brasil Não tem conta de banco Então também era impossível para a gente Para poder alugar A gente teve que colocar No nosso nome No caso da minha mãe E conseguimos achar Um outro apartamento Em outra imobiliária Que pedia menos requisitos Esse apartamento Eu achei uma graça Mas a gente teve que soltar esse E procurar por outro Afinal alugamos o apartamentinho Para ele Só que não tinha móveis Mas conseguimos comprar os móveis De uma moça Que estava se mudando E vendeu em um valor bem em conta Afinal tudo deu certo Graças a Deus E as pessoas boas Que a gente encontra no caminho Compartilhando nossa experiência Morando no Brasil Especificamente No estado de Santa Catarina Em Camboriú Que é um lugar Onde tem inverno Que chega a descer bastante A temperatura Esses chuveiros São imprescindíveis Mas o que eu queria dizer É que as vezes as pessoas Se perguntam Por que emigramos Vamos e viemos para cá Para este estado Minha resposta sempre é Pela oportunidade de trabalho Com salários um pouco melhores Eu não acho que o custo de vida Tipo comida Comprar as coisas do dia a dia Transporte Seja super caro Porque na minha experiência Anterior morando em Mato Grosso Era quase igual É claro Você não pode comparar Uma cidade grande Com o custo de vida De cidades rurais Ou cidades que não são turísticas Porque claramente Deve ser mais em conta Mas na minha opinião E experiência de vida Que claramente É uma opinião E uma experiência de vida Completamente diferente A qualquer pessoa Que mora no Brasil O mais caro de Santa Catarina Principalmente no litoral É o aluguel O resto Eu acho bastante parecido Com os lugares Que já conheci Que já visitei Que já frequentei Por isso Eu faço Énfasis Em que as coisas Que eu compartilho aqui Com vocês É sempre Baseado Na minha experiência E está tudo bem Em você Concordar Ou discordar Tá bom queridos? Espero que tenham gostado Do vídeo Que tenha sido útil É interessante Para saber Um pouco Da informação Sobre a vida Por estes lados Do Brasil Se foi assim Curta Compartilhe Com aquela pessoa Que você acha Que vai gostar Desse vídeo Manda Imobiliado Imobiliado É impossível também Você não ser Um cara sério E alugar Um imóvel Desse jeito Com tantos imóveis Assim Bonitos Organizadamente Que basicamente Que você só Vem encontrar as panelas Vem encontrar roupa Vira que segue Então é um bocado mais caro E a burocracia Eu não sabia Mas faz sentido Porque se a gente pensar Na posição Que talvez O inclino Não vai pagar Talvez o inclino Não tem como pagar Ele às vezes é de bom coração Mas não tem como pagar Vai impedir também O investimento Porque afinal de contas Isso aqui Um imóvel Um investimento E um empreendimento Dá para entender Basicamente Os aluguéis São caros Em Santa Catarina São caros São caros São caros De mil para cima Caraca Muito caro mesmo Ando assim São em zonas rurais Se inscreva no canal Ative o seu notificação Vamos cara É isso ai Nos vemos a próxima Deu para entender mais ou menos os preços Mas ela enrolou muito Não falou diretamente na lata mano Tchau